O que é que temos aqui? Tu conheces este pássaro? Temos de migrar antes que o inverno chegue Vamos para a África? Tu és um pardal Tu não podes migrar Quase que me convencías, pai Esperem! Querem ser o si? Eu sou a Olga E este é o meu melhor amigo, o Oleg Pois, podes dizer-me se estou em África? Eu mostro-vos como é que se faz O pardal quer atravessar o mar e voar até a África África? Mas é só uma coisa boa da perigosa Boa! Vamos lá! Quequilas free! Tenho medo das alturas Olha, encosta-te a mim Tu gostas mesmo deles, das duas cegonhas? Acho que lhes devíamos mostrar quem tu és realmente Aqui volem! Aqui volem! We're coming home We're coming home We're coming home Nobody can keep us home Oh, tulipas! Oh! Here we're coming home We're coming home We're coming home Isto vai direitinho para as minhas memórias Sim! Um voo em grande Gosto! Brevemente nos cinemas Tchau, tchau! 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 Tchau!